Quem é essa menina bonita, mãe? Quem é? Você, mamãe. Você. Você. Olha você. Como é bonita. Meu cabelo não. Coisa gostosa, mãe. Você. Coisa gostosa. Que doido gostoso, mãe. Que doido gostoso desse neném. Princesa. Que doido. Que doido. Que doido. Está mais bom e fofa, mãe. Você, mamãe. Muito fofa. Você. Você quer falar, quer? Você quer falar, mamãe? Quer? Não. Não. Oh, meu Deus, mãe. Não. Não. Nenê. Olha o comiguinho aqui. Nenê. 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 É, nenê. É, nenê. Nenê da mamãe e do papai. Essa coisa fofa. Você. É. Você vê, mamãe. Coisa fofa. O bebê da mamãe. É a menina. É. A menina. Maria. Nenê, mãe. Você. Você. É. Nenê. O que? Oxê, mãe. O que é aqui? Nenê. É. Preciosidade. Oxê, mamãe. Coisa mais linda. Presente de Deus, nenê. É. Eita, mãe. Como é gostosa que tá, menina, mãe. Eita, mamãe. É. Eita. 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 Maria. Marielice, mãe. É Marielice, mamãe. Que sorriso banguelo gostoso. Que sorriso banguelo gostoso. Hum. Que sorriso banguelo mais gostoso, mamãe. É. Sorriso. Nêêê. Oxê. Coisa gostosa. Coisa gostosa. Gostosa. Hum. Nenê. 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 Nenê.